Eu quero comer! Agora não, Bebeloppers, tá na hora de dormir! Quero comer, tô com fome! Calma, bebezinho, agora você precisa dormir! Eu quero comer! Me dá comida! Tchau, tchau, agora é hora de dormir! Ah, me dá alguma coisa pra comer! Toma! Toma essa! Toma! Obrigado, você é muito legal!